A imprensa não foi autorizada pela diretoria do hospital a acompanhar a vistoria, que durou cerca de 40 minutos. Durante a visita, nenhum escorpião foi encontrado, mas os agentes de endemias apontaram algumas falhas no hospital. Ralinhos que estão estragados que precisam ser retirados e trocados, algumas caixas de passagens que precisam ser teladas, em túlios de construção que devem ser removidos, porque esses ambientes servem de abrigo para os escorpiões, e que também pode aquasionar a proliferação das baratas. As falhas foram encontradas em toda a extensão do hospital, consultórios, quartos, enfermarias e corredores que estão no térreo e primeiro andar. Não foi dado um prazo para que o hospital se adeque a essas mudanças que são necessárias, Mas depois que isso for feito, o centro de zoonoses virá aqui novamente para fazer uma nova inspeção. Nós fizemos a recomendação para a área técnica do hospital, eles vão fazer as reformas que nós orientamos a fazê-lo, e posteriormente eles vão solicitar uma nova visita do centro de zoonoses e nós viremos aqui verificar a situação. Nesta segunda-feira, a acompanhante de um paciente foi picada por um escorpião, enquanto estendia um lençol na cama. Depois da picada, ela foi levada ao HDT, medicada e liberada. A infestação de escorpiões seria um problema antigo do bairro onde o hospital está localizado, o leste universitário. Para tentar diminuir a incidência, o diretor técnico do hospital disse que as detetizações são feitas todas as semanas. A última ocorreu no dia 4 deste mês. As medidas de contingência, de urgência estão sendo tomadas nesse sentido. Houve falha na questão da detetização, há falhas estruturais nesse hospital relativamente antigo, de mais de 60 anos, com certeza. O diretor admitiu que o hospital tem alguns problemas estruturais, mas disse que as mudanças orientadas pelo centro de zoonoses serão feitas o quanto antes. Todos os defeitos encontrados pela centro de zoonoses, os defeitos estruturais apontados, serão avaliados e corrigidos. É nossa obrigação.